Seu nome é Bindo, o Pai lhe deu o nome de Jesus Pois sendo Deus, não se apegou a essa posição Se esvaziou e se tornou igual a nós Que nome é este? É o nome de Jesus Que nome é este? É o nome de Jesus Seu nome é vida Morte se rende ao nome de Jesus Jesus, autor da vida Os mortos ouvem sua voz E do sepulho e primogênito dos céus Que nome é este? É o nome de Jesus Que nome é este? É o nome de Jesus Seu nome é servo Se humilhou até morte de cruz Por isso o Pai O exaltou Mais alta posição E do sepulho e primogênito dos céus Que nome é este? É o nome de Jesus E do sepulho e primogênito dos céus Que nome é este? É o nome de Jesus E do sepulho e primogênito dos céus Seu nome é reino Confere autoridade e do sepulho e primogênito dos céus E do sepulho e primogênito dos céus É soberano e todo o universo é Que nome é reino A glória dele Confesse o que é Senhor Que nome é este? É o nome de Jesus Que nome é este? É o nome de Jesus E do sepulho e primogênito dos céus Que nome é este? É o nome de Jesus Que nome é este? É o nome de Jesus E do sepulho e primogênito dos céus